Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, qual vai ser a narrativa sobre o Arsenal essa semana? Pipoqueiro? Como é que vai ser a narrativa? Eu tô muito curioso pra saber de narrativa. Cara, de verdade, é muito difícil você trazer um canal com uma proposta diferente e continuar com essas mesmas análises de bar. A análise do cara que bebe cachaça e tá... Aí fica bêbado e fica deitado na calçada do bar. Pelo amor de Deus, gente. Isso é futebol, vai oscilar, um dia vai jogar mal, outro dia vai ganhar assim, ó. O time dominou o jogo todo, mas você vê o jogo todo carregado com aquele clima no ar. Isso é futebol, cara. Isso é futebol. Nem todo dia é de santo. Um dia vai errar, o Arsenal pode perder o título, o Cid pode enlenaar 10 vitórias seguidas. E mais, cara, de verdade, você não pode tirar o brilho desse time do Arsenal, velho. Cara, o time é muito bem treinado, velho. Hoje o que faltou foi mais capricho, uma finalização melhor. Ó, um toque ali, um toquezinho no final melhor. Mas, mano, eu tô muito curioso qual vai ser a narrativa de momento. Porque o Arsenal hoje controlou o jogo de ponta a ponta. E aí, qual vai ser a narrativa? Tô curioso pra saber. Mas, enfim. Você é acusado de torcedor do Arsenal? Ontem eu fui acusado de torcedor do United. Duas semanas atrás, acusado de torcedor do City. Agora eu vou ser acusado de ser torcedor do Arsenal. Eu sou torcedor do bom futebol. E o Arsenal é um time do bom futebol. Mas, enfim. Também pós-jogo de Hoffenheim e Borussia Dortmund. Borussia Dortmund! Ganharam. Ganhei dinheiro. Quem acompanhou a live ontem lá na Twitch? Eu tinha dado a boa que o Borussia Dortmund ia ganhar. Mas ele ia faturar uma grana. Já sabe, né? Dividir. Mas... Fiquei preocupado em relação às coisinhas contra o Chelsea aí. Porque tem umas bobeirinhas. Mas, enfim. Vou começar a falar do Arsenal. Depois eu falo do Borussia Dortmund. Por favor, não... Mas, enfim. Vamos lá. Like, se inscreve no canal. Dá aquela força. Quem quiser fortalecer, se torna membro do canal. Torcedor do Arsenal. Tem vídeo exclusivo pro torcedor do Arsenal. Falando do calendário. E eu falei que ia ganhar do Lecet naquele vídeo. E eu tenho como provar. Entendeu? Então, seja membro. Tem vídeo exclusivo de outros times também. Muito conteúdo exclusivo. Aposta. Acesso lá ao grupo do Telegram. Então, seja membro. Tem a opção pelo YouTube. Também tem a opção via Pix aí na descrição. Belezinha? Vamos lá. Vamos falar de Arsenal e Lecet. Lecet e Arsenal. Lecet. Cada vez mais freguês também do Arsenal. Dentro de casa, né? Também ganhei o dinheirinho no Arsenal aí. Eu vou explicar o porquê. Enfim, cara. A novidade de hoje foi o quê? Trossar de 9 com o Martinelli pela ponta. Eu até pensei. Martinelli de 9? Não. Se você ver o mapa de calor dos dois. O Trossar foi mais permanente na 9. Mas olha como ele caía também pela esquerda. Porque o Martinelli trocava também com ele. Aí o pessoal fica. Ah, o Arteta não traz coisa nova. Tá aí, coisa nova. E trouxe o Trossar justamente porque ele tem esse tipo de versatilidade. Jogou bem hoje. Deu passo pro gol e o Martinelli. O Martinelli eu vou falar já já dele. Então, vou falar dessa situação engraçada. Mas enfim. O time começou bem. Muito dinâmica. O Arsenal com pouco tempo de jogo. O Arsenal já solta o seu jogo. Solta o jogo, velho. Ele vai pra cima. E faz dois, três, cinco. O Zinchenko hoje. Partidaça do Zinchenko hoje. Partidaça. O jogo passado lá ficou muito mascarado por causa daquele gol dele. Mas até aquele gol dele no jogo passado contra o Aston Villa. Ele empenou por 60 minutos, né? Vamos ser sinceros. Mas hoje não. Hoje ele foi liso. Jogou muita bola. Capitão, né? Homenagem lá à Ucrânia. Show. Então, e o Arsenal soltou o jogo. O Arsenal dominava o volume de jogo. O cara, o Leicester. O Leicester. O que o Leicester fazia? Ele ficava nesse 4-3-3 aqui. Com o Praê. Um pouco mais centralizado ali e tudo mais. Tentando emular o 4-2-3-1. O que é que eles faziam? Pregava os dois laterais nos pontos do Aston. Nesse 4-2-3-1. Tentava colocar pressão. E jogava por um contra-ataque. O Leicester jogou assim. Pra maioria da partida. Tentava colocar uma pressão no meio campo. E o Jorginho hoje. A partida do Jorginho hoje foi muito boa. O Zinchenko ajudando ele ali, ó. Você vê o Jorginho. Quando prega mais um junto com ele. Muito bem. Adorei a partida do Xhaka hoje. Que eu não gostei muito hoje. Foi o Odegard. Mas o Xhaka hoje jogou muito bem. Muito participativo, ofensivo. Problema do Arsenal foi. Último passe. Último passe. Faltava ali aquele último passe. Colocar o cidadão na cara do gol. Uma finalização melhor. Aí vem. Por 30 minutos. Eu achei o Martinelli muito bem no jogo. Só que de 30 minutos. Quando ele pega uma bola. Aquele rabisco ali. Chama pra dançar. Chamou um zagueiro. Cortou pro lado. Cortou pro outro. Só que ele dá um passe horroroso depois. Ele pensou, pensou, bagunçou. Ciscou, ciscou. E tomou a pior decisão possível. Aí o Martinelli por 30 minutos. Até o final do primeiro tempo. Ele só fez merda. Eu até comentei com o pessoal lá do grupo dos membros. Cara, eu não achei que o Martinelli. Porque ficou com a impressão que o Martinelli jogou mal o primeiro tempo. E eu não achei que ele jogou mal. Só que dos 30 minutos. Até o final do primeiro tempo. Ele só fez merda. Só fez merda. Só tomou a decisão errada. Finalizou uma bola mais torto. Do que não sei o que. Só fez merda no jogo todo. Eu, caraca, velho. Entendeu? Aí teve lá o lance. Gol anulado. Foi bem anulado. O gol e tudo mais. Mas tipo assim. Achei que no final do primeiro tempo. O jogo deu uma esfriada. Mas o que? Era um Arsenal no controle. Uau. Primeiro tempo. O Lecester não finalizou. O Lecester finalizou uma bola. O jogo todo. E foi aos 72 minutos. Um chute do... Eu acho que foi do Praê. Só. O Lecester não conseguia sair. O Arsenal encurralava muito bem. Aí, meus amigos. O Arsenal hoje jogou muito próximo. Daquele Arsenal que a gente conheceu. Porque é um time muito bem treinado. Aí o pessoal fala assim. BC, por que o Arsenal joga tão bem? Porque é um time que tá três anos juntos, brother. Três anos. E aí? Não é? Sim, Salabim. Pim. Jogando muito. Não é na magia. É no trabalho. É no jogador e tudo mais, né? Achei o Chaka muito bem no primeiro tempo. Ali pela esquerda. É muito legal o movimento ali. Quando o Zitchenko fecha por dentro. O Chaka entrando por dentro da área. Agredindo a grande área. Cara, você vê um time muito liso treinado pelo Arteta, cara. Muito liso. Muito liso mesmo. Comecinho do segundo tempo. Troçar. Belo passo. Troçar. Esse espaço. Lembrou quem? Gabriel Jesus. Saindo da área. Né? Fazendo o papel ali do Falso 9. Coisa que ele fazia muito bem no Brighton. Do Potter, né? Aí tocou pra dentro. Martinelli 1x0. Até fiquei preocupado que ele botou a mão no joelho. Pelo amor de Deus. Até pensei na hora. A cara que isso tem de lesão ligamentar. Mas graças a Deus, cara. Porque eu odeio lesão. Não tem nada. Quer dizer, vocês acompanham as minhas análises. Eu sou o cara que fala. Se não estourar todo mundo. Se não lesionar. Se não for devastado por lesão. Porque lesão é um fator muito importante hoje no futebol. E cara, você vê lesão de joelho logo. Graças a Deus o moleque tá bem. Bom, eu fico tipo assim. Se for pra machucar, seja pancada. Até eu achei que foi um pisão, né? Do NG ali. Que foi um pisão mesmo. Que ele ficou com muita dor. Graças a Deus não foi lesão ligamentar, cara. Mano, estoura músculo. Faz tudo. Mas lesão ligamentar é o que acaba a carreira, velho. Mas enfim. Fez 1x0. O Arsenal continuou em cima. O Lecet também não conseguia sair. Gostei muito da partida do Jorginho. Aí depois trocou o troçado pelo NQTA. Ah, eu não entendi muito bem essa substituição. Porque o troçado tava bem no jogo. A não ser que ele esteja em algum tipo de programa de restrição de minutos, né? Aí o Lecet finalizou... Finalizou... O Lecet finalizou pra fora, né? E tudo mais. Aquele chute do Prae. E só. Aí no final do jogo. O clima. 1x0. O Arsenal foi incompetente. Não matar o jogo. Teve até umas chances. O Arsenal também optou por um pouco mais de controle de jogo. Aí você fica. Aí eu já fico puto. Fica com esse negócio de toque pro lado, toque pro outro. Já fico puto. Mas enfim. Aí no final do jogo. O jogo 1x0. Mesmo que controlado. Fica aquele clima. O jogo entra meio que numa zona cinzenta. Né? Aí leva aquele sufocozinho protocolado. Os acréscimos. E o Arsenal garante o resultado. Garante os três pontos. Abre cinco pontos. O City já já joga contra o... O Bonnemouth. E cara. Aí depois eu tô partei no caso do Odegard. Não gostei muito da parte do Odegard. Mas é isso aí. Vai um dia jogar mal. O Chacano tava tão bem. Hoje jogou bem. O Odegard, pô, fez um janeiro imoral. Fez um meio de fevereiro imoral. O janeiro dele foi imoral. Então, cara. É isso. O futebol é isso, cara. Se você falar consistência. O Odegard é um cara consistente. Um a zero. Jogo liso. Jogo... Ó. Jogo clean do clean do Arsenal. Agora. Só precisa o quê? Agredir um pouco mais. Finalizar um pouco mais. Criar um pouco mais. Mas eu acho que o Jesus voltando. Eu acho que o Arsenal vai ganhar mais um punch ofensivo. Apesar do Jesus não ser aquele nove. Nove, 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 nove mesmo. Mas se for um jogo... O Arsenal chegou no ponto da temporada. Quer vencer, mano. Quer vencer. Não interessa como e de que jeito. Vai vencer. E vencer hoje um a zero. Clean do clean. O time adversário só finalizou uma vez. Entendeu? Gostei muito da partida do Gabriel Magalhães. Bem White, bem. Zinchenko, limpo. Três pontos. Bota no bolso. E segue pra próxima. Vamos falar de Hoffenheim e Borussia Dortmund. Cara, que jogo louco, hein, mano? Esse jogo foi um a zero. Eu não sei como. Vê se esse jogo foi um a zero. Eu não sei como. Olha o Balma. Nove, ponto, dois. Robbio. Sete ponto nove. Os dois goleiros pegaram muita bola, velho. Muita bola. E o que decidiu foi quinze minutos imorais do Borussia Dortmund, velho. Imorais. Cara, ó. Tá vendo aqui o gráfico do Sofá Escó? Diz muito o que foi, velho. Quinze minutos. Imorais. Borussia Dortmund vendo esse 4-3-3, né? 4-1, 4-1 e tudo mais. No começo do jogo, você via um Hoffenheim no 5-3-2. Baixava as linhas. Muita pegada ali no meio campo, né? Muita pegada no meio campo. Baixava as linhas. Marcava forte no meio campo. Não deixava muito ali o Borussia Dortmund tracionar. E, cara, depois dos 30 minutos, parece que o Borussia Dortmund, ó. Galerinha, vamos fazer. A gente tem que ganhar hoje pra ser líder. Pra disparar ali. Tem que ganhar hoje contra um time que tá em má fase. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. E, cara, dos 30 minutos, Borussia Dortmund, cara, o Brent jogou muita bola esses 15 minutos. O Brent fechava por dentro. Marco Reus e o Beller ganharam o meio campo. E o Borussia Dortmund, ó, rodando a bola, velocidade, dinâmica, rodando, buscando os laterais subindo e tudo mais. E agredindo, e agredindo, e agredindo. Teve boas chances de fazer 1x0. O Bauman salvou, assim, uns 2, 3 lances. Aí, numa falta, às 43 minutos, com a jogada que sai da jogada do Brent, a falta. E o Baco Reus bate a falta, a bola bate nas costas do Brent e faz 1x0. E, cara, premiou 15 minutos imorais o Borussia Dortmund. Jogando muita bola, como eu falei, rodando a bola em velocidade, tocando, buscando os laterais. Punch ofensivo, atacando em bloco. O Halle ali saindo um pouco da área. O único ponto baixo foi o Binoe Gittens, né? Ele começou pela esquerda, depois o Tezit trocou o Brent e ele de locais, né? O Brent foi mais pra esquerda, ele foi mais pra direita. Ele foi um ponto baixo do time, não fez muita coisa. Ele, que era um cara que, tipo assim, quando vinha, vem do banco, sempre dava um impacto, sempre fazia algum gol, sempre colocava ali uma fumaça. Ele foi, talvez, o único jogador que não jogou bem o primeiro tempo, né? E, cara, 15 minutos imorais o Borussia Dortmund. Imorais, imorais, imorais mesmo. Jogando bem dinâmico, encaixado. Eu, porra... Porra, me impressionou, velho. Fez 15 minutos lindos o Borussia Dortmund. Fez 1x0. Segundo tempo, o Hoffenheim... O Hoffenheim foi pra cima, teve lá o lance polêmico do pênalti. Eu achei pênalti, entendeu? Foi uma falta que eu acho que aconteceu dentro da área. Mas aí, o juiz não deu. Bom pra mim que tinha apostado pro Borussia Dortmund, né? E seria um puta pênalti bobo do Kahn, né? Mas o Kahn, tirando aquele pênalti bobo que ele fez, jogou muito bem. Aliás, um ótimo 2023 do Kahn, né? Aí entrou o Daniel Mali no Guitens, cara. E o Hoffenheim avançou. Ó, o Hoffenheim foi pra cima. Entendeu? Foi. Balgatine fez um excelente segundo tempo. Muito bom jogador, Balgatine. Meio campo, todo campista, vai, marca. Entendeu? Eu acho que só precisa ganhar um pouco mais. Eu já falo do Balgatine nesse canal, ó. Há muito tempo. Ótimo jogador. Meio campo, joga de segundo volante também. Clean do clean. E, cara, o Hoffenheim chegando. O Kohlbeu fez umas duas boas defesas. Aí no contra-ataque, o Borussia Dortmund tinha... Tinha chance no contra-ataque. Conseguia arrumar alguma coisa. Aí quando não conseguia finalizar bem, o Balma defendia. Entendeu? Mas, cara, o Hoffenheim merecia, talvez, até sorte melhor. O Hoffenheim criou pra empatar. Ou criou pra, pelo menos, fazer um gol. E o Borussia Dortmund também teve chance no contra-ataque. O problema é que não converteu. Parou no Balma. Jogando muita bola. Depois entrou o Oscar no lugar do Halle. Ele coloca mais o Mahle como 9. Ele fecha ali o time no 4-2-3-1. Pra dar um pouco mais de pegada no meio-campo. Porque o meio-campo, o Balgatner, tava fazendo o que queria ali. E o jogo foi passando. E o Hoffenheim chegando. Foi isso, mano. O Hoffenheim chegando. Tendo chances. O Kohlbeu salvando. Chegando com perigo. Teve uma bola cruzada lá. O zagueiro cabeceou pra fora. E o Borussia Dortmund saiu no contra-ataque. Mas não convertia. Né? E tipo... É... O Borussia Dortmund teve boas chances ali de... De... De fazer o 2-1, né? De fazer o 1-1. E o Borussia Dortmund teve chance de ampliar. Venceu o jogo com 1-0. Mas, cara, novamente. O recado. É um time que dá muito espaço. Que dá muito espaço no Borussia Dortmund, velho. Quanto o Chelsea foi assim. O Chelsea perdeu chance. Contra o Retor Belin. Dava umas bobeiras defensivas. É o time que ainda... O Schotebeck e o Sully. Jogaram bem. Mas eles não passam assim uma 100% de confiança. Pra mim, o melhor jogador da linha defensiva. Guerreiro. Tanto subindo como defendendo. Clean no clean. E excelente temporada do Guerreiro. A temporada passada dele não foi boa. E essa temporada ele tá jogando muita bola. E vai ser free agent, né? E jogando aí. Literalmente. O Guerreiro. Jogando por um contrato, né? Jogando por um contrato. E é isso, cara. 1x0 o Borussia Dortmund. Líder. Na Bundesliga. Até amanhã, né? O Bayern joga amanhã. Contra o Neon Berlin. Mas, ó. Clean do clean. O... O Borussia... Clean do clean não, né? Clean do clean foi o Aston. Mas o Borussia Dortmund vence aí o... O... O Hoffenheim, que tá numa crise danada, né, velho? Acho que tá na transão de rebaixamento. Ó, 16º. O Hoffenheim. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. O Hoffenheim.